E aí semestres, tudo bem com vocês? Aqui quem fala o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo de uma casa inicial aqui pra vocês, já faz um tempo que eu não trago uma casa inicial aqui no canal. Então hoje eu resolvi fazer aqui uma casinha inicial pra gente iniciar a semana aí com uma coisa mais leve, uma coisa assim que vocês podem começar uma gameplay. Então acho que ficou bem bacana essa casa ficou muito bonitinha, gostei muito do resultado. Ficou uma casa diferente das outras casas iniciais que eu já fiz. Eu acho que essa aqui tem a maior, mais cara de casa completa do que as outras, sabe? Não sei, assim, uma coisa que eu senti. Eu acho que essa aqui tem uma cara de casa bem completa, super completa, assim, que custa mais de 20 mil. Mas ao mesmo tempo ela custa exatamente 20 mil simônios, tá gente? Cheando o dinheiro do lote, tá? Não contei o dinheiro do lote, contei mais o dinheiro da casa mesmo. Então foram exatos 20 mil. Quando eu terminei essa construção, ela tava com 20, com zero. Ela tava com zero, né, simônios. Então é uma construção aí pra 20 mil real. Então espero que vocês gostem dela. Construi ela aqui em Waze Spring, já tem um tempo que eu não construo aqui, né? O último vídeo que eu fiz aqui foi a casa brasileira da Minha Casa Minha Vida. Então já faz um tempinho aí. Até que essa casa aqui, ela tá com a casa de casa brasileira também. Então comenta aqui embaixo se você achou ou não. É só vocês vão poder me dizer, tá? Então é isso. Quero dar alguns recados pra vocês que hoje, o dia que eu tô narrando esse vídeo, que é domingo, saiu o episódio 7 do meu podcast TalkSims. E eu espero que vocês vão ouvir esse episódio, que é um episódio muito legal. Tem um link aqui na descrição do podcast. Segue o podcast também no Instagram, que é arroba TalkSims. Eu acho que tem aqui na descrição também o arroba do podcast lá no Instagram. E vai ouvir que tem uma convidada super especial lá. Eu não vou dizer quem é uma convidada aqui nesse episódio, porque vocês vão ter que ir lá ouvir. Mas se você já ouviu, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta lá no Instagram também pra gente interagir. E é isso. Tá lembrando que o Instagram aqui do canal é arroba GameSims, igual o nome aqui do canal mesmo, tá? Agora eu tô fazendo lives lá na roxinha, que é GameSims de um jeito diferente, porque eu não tenho acesso a esse nome lá na Twitch. Então, é GameSims com um M e dois S, tá? É o contrário aí, o nome. Mas é super fácil de vocês acharem. Também tem o link aqui na descrição, tá? E se você gosta de casas iniciais e gosta aqui do canal também, não esquece do like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, pra sempre que chegar vídeo novo vocês receberem aí. E é isso, tá? Cogito se tornar membro do canal, que a gente tem vantagens, como cineminha, a cada 15 dias, a gente tem emojis exclusivos também, que vocês podem botar, a gente tem construções exclusivas, que os membros ganham, tem postagens exclusivas, então tudo isso, tá? Lembrando que o cineminha é só pra membros da categoria rico pra cima, tá? Eu vou ajeitar isso lá na descrição direitinho, mas é basicamente assim, tá bom? Então, se você quer ajudar o canal diretamente, cogite se tornar membro, que ajuda muito aqui no meu trabalho, tudo que eu uso, que vem do canal, eu invisto em qualidade pra vocês, é isso, tá? Então, aqui já fiz a estrutura da construção, é uma estrutura pequena, né? Porque é 20 mil simoleons, mas eu acabei fazendo um murinho aí, em volta da casa, gostei de como ficou esse muro, acho que ficou bem realístico, eu acho, então gostei de como ficou, acabei pintando aí o chãozinho com uma graminha, pra ficar mais verdinho, coloquei umas árvores, uns arbustos, um caminhãozinho, acho que ficou bonitinho, e eu fiz essa entrada meio redonda, assim, acho que ficou bacana também, pra dar um contraste, assim, né? O quadradão da casa, coloquei uma forma mais circular aí na frente, acho que ficou super legal, super bacana também. Essa casa, ela tem uma piscina, tá aqui grandinha, tá? Então, se você quiser economizar, e não quiser uma piscina por agora, você pode excluir a piscina, tá? Porque ela custou uma graninha aí, não lembro muito bem quanto foi, mas ela custou uma boa grana, então, caso você queira diminuir os gastos da casa, você pode tirar a piscina aí, da construção, tá bom? Mas ela tem uma piscina, super bacana aí, pro cinema de vocês. Essa casa, ela tem um quarto, uma cozinha, uma sala, uma sala de jantar, e um banheiro, tá? Então, essa aí é basicamente a disposição dos cômodos, dessa casa, ela é vermelha, com cor de, com essa pedra aí na frente, né? Já faz um tempo que eu não faço uma casa aí de cor vermelha, então, essa aí que ficou bem legal, e deu um destaque também, aqui pra construção, tá? Deixa eu ver o que mais eu tenho pra falar sobre essa casa. Ah, tem mais algumas vezes pra dar pra vocês, é que a quarta geração do Notts O Berry foi oficialmente renovada aqui no canal, então, quarta-feira, que é dia de Notts O Berry aqui no canal, acho que eu já vou deixar isso decidido aqui, que dia de quarta vai ser dia de Notts O Berry, caso a temporada seja renovada, né? Caso o episódio aí, a geração seja renovada, e a geração cinza próxima, eu tô pensando aí como que eu vou fazer essa casa pra ser um pouco diferente das outras, né? Eu ainda não li a descrição da geração cinza, mas quando eu for fazer, eu vou pensar em uma coisa bem legal pra vocês, assim como foi as outras casas da série que vocês estão gastando bastante, então, se você ainda não viu essa série, tem uma playlist aqui no canal Notts O Berry, vai lá, confere todas as três casas que já saíram, a gente vai pra quarta geração, e assim que acabar o Notts O Berry, a gente começa a semana base, tá? Então, assim que terminar a décima geração do Notts O Berry, a gente já inicia a semana base aqui do canal, lembrando que essa semana também tem Tide Profissões, tá? Então, deixem suas sugestões, acho que eu vou fazer um post na comunidade perguntando qual a próxima Tide Profissão vocês querem ver no canal, lembrando que a última foi a do estilista, tá? Então, não esqueçam que eu vou fazer essa postagem na comunidade, depois que esse vídeo tiver ido ao ar, então vocês poderem colocar aí qual Tide Profissão vocês vão querer ver no próximo vídeo, tá? Que vai ser na sexta-feira, então teremos Tide Profissão na sexta, Notts O Berry na quarta, tá bom? E aí na outra semana provavelmente já vai começar de novo mais uma casa brasileira pro nosso bairrozinho lá de Constituições brasileiras, tá? Então, eu quis dar esse espaço de duas semanas pra vocês poderem respirar um pouco de casas brasileiras e tal, então eu vou voltar aí na próxima semana com casa brasileira Notts O Berry caso seja renovada e aí uma outra construção sem setar em profissões, tá? Pra gente ir fazendo essa intercalação aí também nos vídeos, tá bom? Então, hoje a gente tem uma casinha pequena aqui, já comecei a parte dentro, terminei a parte externa, coloquei uma piscina, coloquei um pizinho ali de pedra, né, que vocês viram, que mais pra frente eu vou usar pra colocar um outro negócio, mas indo aqui pra parte de dentro, eu gostei bastante como ficou, usei esse azul aí, essas pedrinhas, né, na parte de dentro, piso preto, usei alguns tons de amarelo também, então usei o safá amarelo, usei, é, acho que foi só o safá que eu usei amarelo, na verdade, usei as cortinas amarelas também, então tem esse azul com um pouco de tom de amarelo, usei essas bancadas aí de jogo base, que são baratas, né, são até que bonitas, e usei também os eletrodomésticos, um do jogo base e o outro do diversão na neve, tá, então o banheiro também é um banheiro super simples, objetivo, funcional, tudo que o sim precisa, coloquei aí nesse banheiro, então, tá um banheiro super normal de boinha, ficou bonitinho, até não ficou horrível, mas é isso, não ficou aquela coisa toda, porque é uma casa inicial também, né, gente, então vamos, né, vocês vão melhorando ela conforme vocês forem jogando, tá, falando em jogabilidade, esses dias, acho que foi semana passada, na verdade, eu joguei com a profissão de policial, e eu gostei bastante como é essa profissão, eu já tinha jogado há um tempo atrás, mas eu gostei bastante de como ficou, e eu vou fazer gameplay lá na roxinha, tá, gente, no futuro aí, eu pretendo fazer gameplay se a minha internet ajudar muito, esses dias ela tava até boa pra fazer live, mas vamos ver como é que vai ser nos outros dias, né, espero que ela continue boa, vamos torcer pra isso, então já fiz a sala de TV, já fiz a cozinha, e agora tá fazendo a sala de jantar, foi um pouco de indecisão pra mim, fazer essa sala de jantar específico, porque era um espaço pequeno, mas ao mesmo tempo não tão pequeno assim, então acabei usando essa mesinha redonda que veio no pacote sobrenatural, e essa cadeira aí devida na cidade, acho que ficou super bonitinho também, coloquei uma iluminação em cima, coloquei umas plantinhas, vou colocar um quadrinho também, pra dar mais uma preenchida, e agora eu comecei a colocar as cortinas, que é em tom de amarelo também, pra fazer a conexão lá com o sofá, né, então, não sei se vocês estão cansados de amarelo, porque teve a Not So Berry amarela, né, passada, que teve bastante amarela, então, vou dar uns avisos aqui sobre o Not So Berry, que, gente, essas condições de Not So Berry que eu tô fazendo, eu exagero mesmo na cor, tá, eu faço de propósito, claro que sempre tentam deixar o mais harmônico possível, mas eu quero usar o máximo que eu conseguir e que eu achar agradável da cor, tá, então, vou usar na fachada, vou usar nos móveis, vou usar em tudo que eu achar interessante, e é basicamente isso, tá, eu sei que tem gente que não faz assim, mas eu estou seguindo essa linha aqui na série Not So Berry, tá, espero que vocês curtam aí essa minha vibe, então, terminado, cozinha, banheiro, sala de jantar, sala de TV, quarto, terminei o quarto basicamente, né, não falei muito, mas eu terminei ele, foi um quarto bonito, completo, coloquei muitas coisas, eu vou colocar também um computador nesse quarto aí, porque eu senti falta desse, dessa interação a mais aqui na construção, então, vou acabar colocando o computador sim, tá, coloquei uma lixeirinha ali no cantinho, vou tirar desse canto e colocar em outro mais pra frente, mas, é basicamente essa disposição aí da casa principal, tá, vou estar mudando do quarto agora pra colocar o computador, que dá mais essa interação com o Sims e a casa e tal, então, acho que ficou bem bacana o computador aí nesse cantinho, vou colocar, se eu não me engano, é, uma iluminação em cima aí, porque eu estava achando meio escuro, então, vou acabar fazendo assim também, coloquei umas coisinhas aí na parte fora, coloquei esse, vaso de plantação, né, acho que é vaso de plantação, coloquei umas poltroninhas aí na frente pra dar uma decorada e eu usei bastante debug nessa construção, principalmente pra fazer o muro e colocar algumas plantas, mas foi basicamente isso também, tá, na parte dentro da casa eu não usei tão, coloquei o debug, debug, usei os objetos solidos sustentáveis, alguma coisa assim, mas, de resto, ah, usei também nessas árvores aí de fora, o debug, pra economizar um pouco de grana, né, então, acho que ficou bem bacana assim também, eu vou fazer mais alguns ajustes só, pra acabar o dinheiro e aí, fiquei com zero realmente, e eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo, tchau! tchau! tchau!